Oi turminha, estamos eu e a professora Adriana aqui novamente, para mostrar para vocês mais uma brincadeira super divertida. Primeiro nós vamos pegar uma revista velha e tirar as folhas para colocar no chão. Eu e a professora Adriana colocamos no chão as folhas. O chão hoje vai virar um mar cheio de tubarões. Nós podemos nos salvar se pisarmos nas folhas, não pode pisar no chão, porque se pisar no chão o tubarão pega. Primeiro vai ser a vez da professora Adriana. Quando eu falar piratas ao mar, ela vai ter que atravessar o mar com os dois pés pulando nas folhas. Atenção, piratas ao mar. Vamos lá pronto. Cuidado com o tubarão. Muito bem, agora é a vez da Tati. Como que eu tenho que atravessar agora? Agora a professora Tati vai atravessar com um pé só. Vamos ver se ela consegue? Vamos lá. Piratas ao mar. Ai, vai cair. Será? Uh, quase. Muito bem, família. Espero que vocês tenham gostado. Essa brincadeira é muito divertida, dá para brincar com a família inteira, com o papai, com a mamãe, com os irmãos. Então, até uma próxima vez. Beijo, pessoal. Tchau.